Sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje vamos falar sobre o peixe Tenka. É um peixe de hábitos noturnos que pode chegar aos 80 cm de comprimento. E a nível de peso pode chegar aos 7,5 kg. Tem uma coloração verde azeitona que por vezes é bastante escura na região dorsal. E tem reflexos dourados na zona do ventre. É um peixe homenívoro, como insetos, bivalves, caracóis, material vegetal e até mesmo detritos. Como podem ver, não é nada esquisito em relação à alimentação. É um peixe que pode viver até aos 20 anos e tem um crescimento relativamente rápido. Com apenas 3 anos, já mede cerca de 30 cm. A sua reprodução tem lugar nos meses de maio e junho. Fazem uma postura fracionada, isto é, na tentativa de aumentar as chances de sobrevivência, separam as posturas. Dessa forma, se uma postura for atacada, terão sucesso na outra. Os seus ovos ficam fixos nas folhas de algumas plantas. Depois de eclodirem, as larvas permanecem fixas às plantas por vários dias, até a sua transformação em alvinos. É um peixe que vive nos troços inferiores dos rios, de preferência em zonas com uma corrente fraca. E vivem também em albufeiras e lagoas com festação aquática densa. É um peixe resistente. Ele tolera águas salobras, variações de temperatura e até baixos níveis de oxigênio na água. E mais, este peixe pode chegar mesmo a enterrar-se sem se alimentar, para se proteger do frio do inverno. A origem deste peixe tem sido controversa. Apesar de classificado como nativo por alguns autores, há evidências moleculares e documentais recentes de que foi introduzido. Exótico em Portugal, foi provavelmente introduzido pelas ordens monásticas na Idade Média. Ocorre nas bacias hidrográficas do Douro, Minho, Tejo e Guadiana. Troços principais e alguns afluentes, sendo em geral pouco abundante. Foi objeto de repovoamentos oficiais, sobretudo na região sul, em alguns rios, albufeiras e lagoas na década de 80. Como este peixe é em geral pouco abundante em Portugal, não deverão haver impactos significativos. Mas não há um estudo que comprove esta afirmação. Espero que tenham gostado de conhecer um pouco mais sobre o peixe Tenka. Se gostaram do vídeo, subscrevam o canal. Há vídeo novo todas as semanas. Fiquem bem e até à próxima.